Vamos lá, abrindo aqui o telão, vamos aos estúdios da Nova Brasil, o meu amigo André Barros e Jéssica Cruz. Estamos aqui felizes, viu André, Jéssica, com o retorno do garotinho do Tchan, que depois de 18 dias internado, volta às suas atividades. Feliz também, viu André, um momento de muita emoção há pouco aqui no Balanço Geral. A gente mostrou uma casa que caiu lá no bugio durante a madrugada, um homem dormia com seu filhinho e o cachorrinho. O filhinho ficou com ferimentos leves, o bombeiro foi lá, resgatou o cachorrinho também. Eles estão bem, graças a Deus. E na hora que nós fizemos a campanha aqui, o telefone não parou, o povo ajudando. Inclusive o governador do estado ligou, já marcou que vai receber o senhor Jefferson às 10 horas da manhã. E a gente fica feliz em saber que a TV do Sérgio Panos, a TV Atalaia, dá essa ajuda ao nosso povo. Não é à toa que o doutor Walter diz, aqui é a TV do Sérgio Panos. Mas um bom dia para vocês. Bom dia. E eu concordo em gênero, número e grau com o doutor Walter Franco. É a TV do Sérgio Panos. As pessoas podem contar. Eu vi você aí com o garoto do Tchan. Bom retorno para ele. Ele segurou sua mão, apertou sua mão. Em agradecimento por tudo que você fez nesse período aí. Eu sei que você usou toda a sua influência para a gente ter um tratamento mais digno possível para essa figuraça que a gente tanto gosta. Mas, Fábio, e aí? A política e a gente aqui estava tirando uma ondazinha, como se diz no popular, porque disse que tem candidato que foi indicado como vice dentro do Partido dos Trabalhadores. É, no caso, houve uma indicação. O próprio senador Rogério Carvalho disse que Robson Viana ia ser o candidato a vice de Candice Carvalho. Foi manchete e tudo mais, né? É, todo mundo falando, a imprensa comentando, enfim. Mas parece que o Robson desapareceu. Não está falando com ninguém, não quer conversa. E está na dúvida aí, parece, é o que tudo indica, apesar dele ser petista, para onde caminhar, né? Ele tem uma relação muito próxima com o ex-governador Jackson Barreto. Enfim, nessas horas todo mundo age, as forças agem, né? Mas dizem, inclusive, que nesse processo todo tem aí um leilão eleitoral. Eu queria entender como é que funciona um leilão eleitoral. Você sabe, Fábio? Olha, eu acho que deve ser assim, quem tem a melhor proposta, o melhor plano de governo, né? Enfim, quem tem as melhores condições políticas. Eu ouvi, viu, André, uma entrevista do senador, senador Rogério. Foi ele quem disse, perguntado pelo nosso colega Jair do Santana, ele disse, não, vou lhe dizer agora, Robson Viana e tal. E aí você tem razão. A imprensa toda procura Robson em três dias, ninguém sabe onde é que está Robson Viana. E será que ele não vai aceitar, não? Eu acho que ele andou lá no início do ano, né? Namorando também a situação atual da prefeitura, gestão atual. Ia para algumas festas, para camarotes, né? Então eu achava até que tinha uma tendência de ida para esse lado. Com a presença do Jackson Barreto, como o André falou, do lado da situação, do lado governista, pode ser que ele fique na dúvida mesmo, né? Para onde que eu vou, quem que eu sigo. Se bem que está na moda, né? Nessa eleição, muita gente, você está num partido, o partido toma uma decisão, mas você caminha para o outro lado, né? E a verdade, vamos ser muito práticos, né? Caros telespectadores, Fábio, Jéssica. A grande verdade é que, se você for analisar, as candidaturas que nós temos, boa parte delas é tudo governista, né? Porque se você tem Daniela e diz que vai ser candidata mesmo com o Geoliz, então é governista. Você tem o Luiz Roberto, que é governista, né? Você tem a Iandra, que é governista. Então, na verdade, o grupo governista está muito bem servido nessa campanha. Eles fazem de conta que brigam, até porque tem os egos inflados, tem os interesses pessoais em jogo, mas, na verdade, a oposição mesmo, dentro desse processo, a gente só tem a Emília Correia, que é um nome fortíssimo, está aí muito bem pontuado nas pesquisas. Vamos ver se se mantém, porque a campanha não começou na prática, né? Rádio e televisão só começam dia 30 de agosto. Aí você tem o Zé Paulo, que é procurador, é do Partido Novo, é um cara muito preparado, mas ninguém conhece, né? Está tendo a oportunidade agora. E você vai ter aí a Candice Carvalho, que até bem pouco tempo, se você for analisar também, o Partido dos Trabalhadores era do bloco governista, né? Até pouco tempo. Eliane Aquino foi vice do Edvaldo Noura, né? Então, o que acontece? Na verdade, na verdade, você tem aí um agrupamento dividido por interesses pessoais, mas está todo mundo dentro do mesmo processo ideológico e de interesse. A Niúle é oposição também, desde o início. Pronto, aí você tem, pronto, você chamou a atenção. Então, você tem o Zé Paulo, a Niúle e a Emília, né? E aí, dessa turma, a Niúle vindo com a proposta forte de esquerda, Emília é bolsonarista, pelo menos, né? Todo mundo sabe. E o Zé Paulo também tem uma linha, um viés da direita muito forte. É o que nós temos para o momento, viu, Fábio? E olha, o cavalo de Troia foi... Pro governo ou contra, né? Você viu que o cavalo de Troia foi nominado, né? Foi. O ex-governador Jackson. Eu não quis falar, eu não quis falar. Mas ele falou, viu? Ele disse que o cavalo de Troia no governo era a delegada Daniela e Garcia. Ele falou para mim e para Marco Aurélio no shopping, né? Eu não quis colocar isso porque ele pediu para não falar nada ainda, não queria atrapalhar nem Edvaldo, nem Fábio, mas acabou falando. Quer dizer, Jackson tem o problema da língua solta, né? É, é verdade. Ele disse com todas as letras que ela veio para o agrupamento governista, virou uma secretária, foi aqui, foi ali, acompanhou tudo e é um verdadeiro cavalo de Troia. Para quem não sabe, né? O cavalo de Troia aconteceu, está na história, você pode entrar no Google aí para ter mais detalhes, mas de qualquer forma ele foi utilizado para adentrar exatamente onde eles precisavam chegar e chegaram de forma escondida, né? Dissimulada. Talvez seja esse o termo que Jackson quis utilizar com o Daniela. E não é que ele fala demais. Não é que ele fala demais, é que chega um certo momento da maturidade, da vida, que você realmente não guarda mais nada, você vai falando tudo porque você tem prerrogativa para isso. Perfeito. Bom final de semana. Para você também. Valeu, até segunda. Obrigado, André Barros e Jéssica Cruz, Nova Brasil. Só para tirar a dúvida, o cavalo de Troia. O cavalo de Troia foi um presente de grego enviado para os troianos durante a Guerra de Troia. No décimo ano da guerra, após perderem repetidas vezes, espartanos decidiram fingir que se renderam e mandaram um presente que era um grande cavalo de madeira oco, só que dentro do cavalo de Troia estavam os soldados espartanos. Então, quando você quer dizer que recebeu um presente indesejado, você diz, recebi um presente de grego ou então o cavalo de Troia, que é algo dissimulado. Foi Jackson Barreto que ontem disse com a delegada Daniela Garcia, a responsabilidade da declaração é dele. Obrigado, André Barros.